Bom, pedindo pra eu falar o que eu estou escutando muito ultimamente. De música eu vou de Caetano Veloso até Rock and Roll Pesado, eu gosto de tudo. Meu iPod tem pra todos os gols, é totalmente democrático, com certeza se parar na mão de alguém vai achar alguma coisa que gosta ali. Eu tenho uma mania, acho que todo mundo deve ter essa mania, de ficar com uma música no repeat. Quando, assim, em cada fase da minha vida tem uma música que vem, fica, eu fico no repeat ali ouvindo aquela música um milhão de vezes até enjoar e escolher uma nova. Atualmente a música que está no meu repeat, que eu ouço um milhão de vezes, eu ouço umas 15 vezes por dia, pelo menos, brincando, é Ready for the Floor, do Hot Chip. Eu adoro a música, um amigo meu me deu uma versão acústica toda meio lentinha, assim. Então é uma música que eu adoro, que eu amo, uma que... são três que me pediram, né? Então essa que é o do repeat do momento, que eu ouço muito. Aí tem do Caetano Oração ao Tempo, que é meio mantra, uma música que me acalma, quando eu estou trabalhando eu preciso me concentrar, ou eu estou escrevendo alguma coisa, assim, é uma música que eu ouço pra dar uma baixada de bola, assim, uma música que eu adoro. E uma outra do John Mayer, que eu também sou apaixonada, que é Roussez, chama Roussez, que é uma música que é bem importante na minha vida, assim, me leva pra lugares bem legais e momentos bem legais que eu já vivi. Então são essas três, Ready for the Floor, Roussez e Oração ao Tempo, que eu deixo aqui no meu playlist hoje pra vocês, tá bom? Valeu, um beijo, obrigada. Tomara que vocês gostem. Tchau.